Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal e eu sou Helena Macedo Tá vendo que minha voz tá um pouquinho louquinha? Porque eu tô respirada, né gente? Então, gente, ontem eu tinha achado essa cor aqui No meu, num berço, né? Num berço E aí eu vim testar, fazer um vídeo pra vocês Se a gente fazer no slime e sobrou esse ativador Que foi do outro vídeo que a gente fez slime, lembra? Então, hoje a gente vem fazer esse vídeo, fazendo slime Então, bora lá Gente, eu não sei, mas olha esse daqui Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui pra você Gente, eu tô vendo Pera aí, filho, pessoal, vou ter que parar Vamos lá, gente Tá bom, tá bom Aí o ativador, você bota umas gotinhas Essa colher de pau aqui, pessoal, já era a colher de pau mesmo do slime, tá? Tá bom Tá bom Vai, agora mesmo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau. Tchau. Levanta para o pessoal poder ver como é que está ficando. É, está ficando melhor assim. Bota mais um pouquinho do ativador. Eu também não sei se é porque a sacola também já está guardada um tempão, né? Eu não sei também se... Tá bom. O ativador já vai acabar. Deixa eu ver se ainda tem. Ó, está chutando? Ainda tem um pouquinho. Vai. Olha, pessoal, é que está ficando. Só quando pegar uma consistência boa, pode tacar na mesa. Assim ainda não pode. Pessoal, a Flávia não deu certo, né? A gente procurou na internet, né? E disseram que se colocar creme de barbear, vai ver o resto. Vamos ver se a gente vai conseguir. Resgatar, né? Está resgatando. Está resgatando. Olha aqui, gente. Ah, viu? Está ficando melhor. Porque senão a gente ia perder. Bota só mais um pouquinho de nada. Bota mais um pouco. Tá bom. Ainda bem que a gente achou. Nem sei se isso aqui está na validade, se não está. Ainda bem que a gente achou que aí dá para... E aí E aí Música Tá bom É porque eu acho que ele não tá muito bom não Que ele tá meio molengo também Isso Isso Vai fazendo assim pra poder ver se ele sai do Tá bom Não vai ser bom Pessoal depois que a gente botou mais espuma Agora acabou mesmo Não tem mais nada na espuma Tá zerado Aí ela tá misturando bem Pra poder tirar ali Agora tá um pouco melhor Eu botei na minha mas ficou um pouquinho Grudado Mas agora já ficou melhor né Tá bem melhor do que antes Só tem que tirar um pouquinho Desgrudar aqui da mesa Isso Ela tá tentando juntar tudo Pra poder desgrudar da mesa Os que ficaram na mesa Olha isso gente Que interessante Gente Vocês deram like no vídeo E então Consegui Aí deu certo né Olha Gente Esse que foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo de hoje Slime Já faz na sua casa também Que isso é muito legal Desfatis Satisfatória Satisfatória Olha gente Olha Só quando sai da mão Que a gente ia Coloca logo na mesa Ah tá Mas se não saiu né gente Aí não deu certo Não deu certo né Mas Essa experiência Foi muito legal E gente Se der falha Na sua slime Tem que precisar De barbeador Creme de barbear Creme de barbear Creme de barbear Desde pequenininha Você fala Creme de barbear Tem até um vídeo Seu aqui Vou tentar pegar Pra colocar aqui Que você fala Creme de barbear Barbeador Barbeador Espuma de barbear Então Se vocês gostaram Já vou deixando Um like Se inscrevendo No canal Ativem o sininho Beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau